Este carro de luxo dentro da favela mostra a chegada do chefão do tráfico de drogas O homem desce do carro ostentando vários cordões de ouro no pescoço E ainda uma pistola automática na cintura Elas gostam de quem tem dinheiro, gostam de quem é milionário Elas gostam do Farrar, porque ele é milionário Tenta pirar pro bonde do estelionatário Tenta pirar pro bonde do estelionatário Mas ela roça, achota na minha pistola O PH que falou, que essa bandida marola Quer fuder com o criminoso, quer transar com o assaltante Toma vara no bucetão gigante Toma vara no bucetão gigante Quer fuder com o criminoso, quer transar com o assaltante Toma vara no bucetão gigante Toma vara no bucetão gigante Se nó fode, nó fode bota Norte come o dia inteiro Nó fode, nó fode bota Mas é foda, nóis é pica Manda na porrada Ela quer fuder, ela quer sentar Os caras da buca do centro Esfrega a bunda, olha pra trás os caras de malandro É bola tipo uma puta Do jeito que o sarragamo Se senta, esfrega a bunda Olha pra trás os caras de malandro É bola tipo uma puta Do jeito que o sarragamo As novinha vem jogando pros cria que tá de peça Que tá de peça Boçando na xereca Boçando na xereca Boçando na xereca As novinha vem jogando pros cria que tá de peça Quando eu te mostro o tamanho do pentão tu não se assuste É sarra, sarra, safada no cabo da mini-ússia É sarra, sarra, safada no cabo da mini-ússia É sarra, sarra, safada no cabo da mini-ússia Causou muito mútuo DJ dos envolvidos Roma língua Não peita nossa banca Senão vai ficar fudido Deixa passar O trenzinho do bandido Deixa passar O trenzinho do bandido A ostentação criminosa revela como as armas potentes Vão parar nas mãos dos traficantes Dentro de comunidades Um poder paralelo Difícil de ser combatido De ser combatido De ser combatido Do que parei De Heróis que é o crime Pula Pega a visão 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 Obrigado.